RIA STUDIA Ismael Mogi Salmova, a journalist, Gheorghe Chokoshevili. It was our young artist, fighting for Sparta TV, a direct response from the radio and the radio. The radio is called RIA STUDIA in the program. I want to read this book and I want to have him to understand the news, and I want to read it to him, for the people who want to share this new narrative. When I understand the news, the drug has spoken, the drug has spoken, which has spoken by Haast, que o senhor não aconha, nos compõe o senhor emprestado com o senhor e o senhor, que é a seu presidente, de acordo com o senhor presidente e o senhor se� politicize a de acordo com o senhor. A senhora, o senhor presidente, o senhor presidente? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. E a senhora, a senhora o senhor presidente O que é o que é o que é o que é o que é? Por isso, nós nos chamamos de exigimento como o segundo tempo. Como o exigimento foi, nos chamamos de exigimento a normalidade. Nós nos chamamos de exigimento e não nos chamamos de exigimento, Não, 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 não. Uma versão menstruada é que o número tinha de 40 minutos, da lavar 18.35, da lavar 18.35 e da lavar 18.35. Eu estava na hora de levantar, mas ela estava embora. Para mim, ela estava na Brian. I amando para 100 minutos para fazer uma ceração como na primeira jornada, na primeira jornada aderação, eu estava fazendo o grupo chamado Rúgur, o grupo dos municípios e direitmy. Eu estava em um lugar certo. Eu vou te dar um pouco, mas também a gente tem problema com a gente. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Isso é bom. Vamos lá, eu vou te dar uma decisão com a UZDOKSIV, que foi a narkotika do grupo da NARCO, mas o grupo é a ZOL. Em nomeado, eu soube, e eu soube Raul Kalak, que foi a UZDOKSIV, é a organização do grupo, eu tenho que dizer que a UZDOKSIV é a sua organização, O que você quer dizer é que a rapidez do seu roubamento, a pessoa que criou um homem deonomio que era pequeno, uma ratelinha, um homem mais bom, mas maisonymo, então toda a sociedade. O que é que você quer ver? Você quer dizer que se quer dizer como oesteem do seu roubamento. E essa é a dinâmia. Eu queria que você gostasse de muito. Eu queria que você gostasse de muito, assim que o que se inscreva no nosso canal. E aí, quando ouviu a gente não se inscreva no nosso canal, e aí, adamo, não é isso. A Jornos do nosso canal é um problema. Mas um problema também é um problema, mas um problema. Então, a gente começa a dizer, que a gente descobreva que o projeto candidato E aí, o que é o que é que é? que o povo esteja com uma grande espéria. Uma coisa que existe, mas a gente está aqui, então você quer que o povo esteja com um grande espéciego, mas o povo esteja com uma grande espéciego, e você quer que o povo esteja com uma grande espéciego. O que é que o trabalho do com uma pessoa que está em um grande, é que você não vai ter um grande miliões. Agora eu vou falar com uma vez que você é um exército, porque você é um exército que está em um exército, mas eu não sei o que é. O que é que a sua organização é uma organização, é um exército com uma organização de neve. não é um reto a mensagem, não é um reto a mensagem para o que ele ia naquitados e não eram muito capazes de fazer o reto o trabalho da U.K.M., e naquitada, 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 no domingo deification, naquitada, naquitada, naquitada. O nome é de nomeados, no domingo, está no domingo. eu pensei que eu tive um acusado na Ciorno stronghold, porque eu tive um acusado no cívoco foi para eles. Eu queria que o abençoe era um empoderoso e um deslizante, que eu queria fazer um beijo que ele vem com cívoco, que ele virou um autofúl. Quando a gente acción, ele queria a primeira vez, a gente faz um poder de conversar com os autos, o povo de Paris, o povo de scratch, todo mundo, mas o povo de Boca. A companhia de um povo brasileiro nos Estados Unidos, Eu estava aqui com a especialista para o ministro de la América, onde eu aprendi o ministro da América. Você não gostou, né? Você não gostou do que? Sim, eu gostei. Sim, eu gostei. Eu gostei do que o ministro da América, ele nos fez um dia com as pessoas, Há um tempo que o senhor fossem, que era como o que a gente estava a mudança. Então, se for a gente ver a uma organização, eu compartilhava o seu grupo. Você estava a ter uma pesquisa de seu grupo. Você estava a pesquisa de um grupo de número de m2, você estava a pesquisa de um grupo? Eu estava a pesquisa de um grupo. Ele estava a pesquisa de um grupo de pesquisa de Filipe com muito alto. Eu não sei dizer que entre os países estão, eu estou aqui, porque eles estão em vez de descer. Eu estou dizendo que eles não estão aqui, mas vão aqui pra gente. Eu tenho que investir. Então eu estarei à mídia para amanhã. Ele foi analisado, e ele não sabe como ele, se ficaram aqui no xilhar, antes que ele tinha dado um plano terreiro. Ele sempre está aqui. Então eu vou dizer que ele não é questionável, mas se acríem ele não sabe como o governo de saúde, ele não sabe o que ele se sabe. Então ele não sabe. Aí ele não sabe que osarchyses estão aqui. Então eu disse que ele não sabe que ele não sabe. Vamos além do que ele vai fazer o motivo de que ele tem que, de ato de um salário e de um salário para o serviço para o serviço. Então, agora vamos lá. Olha aí, eu vou falar com vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós temos aqui, vamos lá. O que é que estamos fazendo um problema? E eu acho que o nosso trabalho é um problema. Bola dada de Godoli, daquilo daquilo daquilo, e que a gente desidera daqui a pouco, e o problema daquilo 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 daquilo. Debalco, desde que, nestao prova, pois daquilo que não fazia, e aleluia, considero uma vezнизira, no dia o dia 18. Ainda o que eu me fede, foi um a melhorar a watched. O que eu era assim que era... por que não era uma pessoa muito rápida, mas no caso de terra-se não era mais difícil. Por isso, ele estava no problema e não era muito importante. Por isso, ele não era assim. A primeira vez, ele não era capaz de fazer isso. é o problema do time. Eu não tô com aquele problema. Esse problema é um problema nunca mais queira, como quando você está naquilhado, alguém que gostou do time que o problema é todo. Você não tem alguma forma de acutar, mas o problema é alguma coisa. Quando você está atendendo ao governo, eu vou ter acesso à ele, o governo não tem o governo, então eu vou ter uma queda. Eu não tenho nada, nós temos o problema, Isso é ouçro. Não tem problema. Mas não tem problema. Mas um grande problema tem de interesse. O tecnologia já lidou com relação a capacidade de interesse, a hã da iniciativa é possível. A cê saura, o quanto é o quê? A gente tem outros. Você tem um modelo, um produto que ela recebeu. Então, agora, é uma colega que ele estava Eu me lembro de fazer uma falsa, muitas vezes com a gente está no passado, mas eles nos lembram com a minha vida A gente estava fazendo um o trabalho da vida, mas eu me lembro de fazer alguma forma A gente estava fazendo umTakeoutora do meu caso, mas são todos os omitores em relação a um crime de abril, nos dizemos que o povo escreveu do que o povo se tornou ali, e esse é o mundo. Mas o povo trouxe no mundo, o povo se tornou a ser. E o povo se tornou a ser. O povo se tornou a ser, o povo se tornou a ser, o povo se tornou. O povo se tornou, Então, eu não vou falar, a missão do princê-lá. Isso não é tão importante. Então, não se lembrava da guerra. A guerra foi esperada pela organização. O movimento é uma organização. mas não conseguem mais os blocos, e não conseguem mais. Em relação a todos os Estados Unidos, a gente deve ter mais de um problema. Como é que é isso, a gente diz que não tem mais informação. A gente tem que saber a informação, como é que é o que a gente tem, que não tem mais informática. É o que eu acho que é um problema da água. O que é o que é o que é o que é? É o que a gente está fazendo. É que o que você faz com o pacto no final. A primeira vez, o que você faz com a narcotica, o problema é que se torna a gente. Não, não é? Você está falando de concreto? É, sim. Isso é um problema. O que você faz com a mulher com uma mulher, o que você faz com a mulher com a mulher com a mulher. E aí, você gostou muito, porque não soube um perfilho gatoria, então o que o médico não deu, não era nada, mas o que eu disse, que o médico não pisou. As uma senhora os examinam, eles não têm um sistema antifroteco, se desce expresado, mas ainda não tem um sistema antifroteco, era uma pessoa que produz ver no arroz. Você tem um balanço de narcotismo não é tão boa, claro? Sim, há isso aí, sabe, a gente está, é uma criativa de narromo, um tipo de narromo que eu elaborava, mas ele mesmo morriu, mas ele foi o cara de coronar a demissão, se você sentiu e até aí o nome da Otero Matar, como ele disse que ele disse o que era ele conseguiu comer, e aquele que ele disse que ele conseguiu dar uma peça na sua imagem, mas é muito grande como ele terriva de 20 dias, e ele não conseguiu fazer a vida deseja a vida sobre os vidroso, O que é isso aí? Então, o que é o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? No meio da minha vida, o que vocês fizeram? Não é nada. Não é muito importante. Mano, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Eu não sei. O que vocês estão fazendo? Na verdade, vocês estão fazendo isso? Sim, não, eu estou falando de uma pessoa, mas eu não estou fazendo isso. Mas eu estou fazendo isso, mas eu acho que é isso. Então, eu acho que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante, No sentido o que conseguiu nos�ar. Mas o jogo nos ganhou por hoje. Eles gasto muito e ainda mais tente, porque estão nos animados por um dos命 de uma vida. E eu confesso que recebemos a minha vida. Eu não vou gostar de agradecer, mas... Você não vai gostar da amaço. Meu nome é Moac, em Jesus, não é? Já chegou ao longo de você, mas também nossos irmãos, não é feita mais de perio a sugestão. Então, isso é o sistema de recepção de recepção de recepção de recepção. o encontro para o tratamento. O tratamento, o tratamento da medicina e licenciado, os medicamentos nos deixou você, que custa para o trabalho com vidro 3. O tratamento da medicina com a sua área, da minha mãe. Você sabe que ele tem a verdadeira? O Dr. Lojômo é cielos. A primeira, o drugstore que nos deixou, é um dos planos para fazer o 23, O que é isso aí? . . . E aí O que é isso? E aí o que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando ele pensava que estava na região de ser um estrador da guerra da guerra, então, ele pensava que estava na região de ser um estrador de ser um estrador de ser um estrador. Isso significa que a gente tem tempo de ver a situação na região, mas alguém lembra que ele se vê em torno a situação. O que é o que é o que é o que é? e nós teremos vocês que novos são toda a academia, porque nós teremos que um país que realmente não tem mais rar, podemos decidir, devemos ser legais para a sua cultura. Like um dia nós temos a uma empresa legalização, pois nós já temos o trabalhador de arte, você não pode ser um país e eu vou fazer a minha vida. Não é muito importante para eles, porque a gente faz isso em um dia que quatro, se ele faz o trabajo naquila da vida e não veja. O que não é? É muito importante para eles, Dekriminalização é a sua comunidade. Sim, sim, eu acho que a gente chama de edificação... Bom, eu falo sobre a lei que não tem um problema de criminalização para a lei, porque é uma obrigada. Não, eu não tenho ideia. Não, não temDER a lei, o governo não tem que continuar. O governo não tem que trabalhar em se inscrever que os jogadores e não se acompanhar, nós não existem muitos times de não se conhecemos, por exemplo, a última vez que vai ter um problema Rome com os nossos alguns problemas, Então não acredito que não era, e esse problema era. É assim que o problema era. O problema era do sistema. A medicina era competente, ele tinha que fazer isso. Esse é o que eu acho. Obrigado, doutor, eu lembro que tem esse trabalho. Balei, então eu vou fazer o nome. Eu vou falar aqui dentro do que você está fazendo a organização. o que é que a gente quer fazer o que é o que é o que é a gente quer ter. Você vai ver, Gizmet. Você vai ver, Gizmet. Você vai ver... Eu sou uma pessoa que está aqui no tráqueza, estava aqui no tráqueza. Está aqui. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Deja, eu não fui um problema, não fui para nós. Deja, eu não fui para não participar. O que eu ainda não fui para dar esse tipo de exemplo. Eu não fui para dar esse tipo de livro, eu não fui para dar isso, mas eu fui para dar isso. Deja, eu fui para dar isso. É isso que eu não fui para dar o espaço. Eu não fui para dar isso, então eu até o drama. Eu não fui para dar isso aqui, eu entrei por assim mais um dia. Eu lembro dela, não fui para dar isso aqui. Não significa que isso seja o nosso país. Não se Jagginal, não é! Não é! Se Hanginal é o meu país, não é! Não é! Não é! Porque eles são, queridos? Não é isso! Não é isso! Então ele é o nosso país, mas quando ele tem um país, ele o país. A pessoa tem um homem que foi feito com o homem que foi feito. A pessoa tem que fazer isso. Isso é meu a questão. Não, não é um homem que você fez um homem que fez. Sim, não é isso. Agora eu vou fazer com um homem que fez um homem que fez um homem que fez. Vamos fazer com um homem que fez um homem que fez um homem que fez. Então, isso é esse homem que fez. Você está bem? Eu não sei, mas eu quero dizer que o senhor é muito bom. Mas eu não sei, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eles eram irmãos comoữa. Quero interp演uos, ele era O que é o que é o que é o que é o que é? os meus filhos colaboradores, com os companhia, E isso é um programa para o governo. Mas antes de chegar, você vai ver como se? A primeira vez, você pode ter um processo de rio, onde você vê que quando você está a rio, você vê que quando eu estou a rio, ele vai ser um ano de novo. Você vê que o dinheiro é um ano de vindo, ele vai ter uma hora de vindo, então você conhece um ano de milho, mas não tem que serão de vindo para a viva, mas não tem que serão a vindo, Associe, policia, pressocie e para associações do sistema de abuso, um processo de produção e o número de pessoas naturalizadas com 4 milhões do centro do trabalho A ir está no管 do Recursal da República. Tava que ver no contexto, Ata a síia, Temor, Oraz, Oraz, A normalização, a normalização da vida com a madre, com a paciente, a detoxificação. Essa é a formula. Esse vítima a gente não está à esclava o suficiente. E aí você deve guardar. Eu quero dizer, aqui está com o problema com a saúde, que isso é a saúde. Não é isso. Mas vamos dizer... Não é isso. Estamos lá em um problema, por isso que a gente não sabe, um Aí já estávamos, em temos o problema de vida, não é mais algum que sentimos, o que está aqui, percebiu que está sendoads. Por onde está e o que está chegando? Vamos ver, ele chega a falar, o que está chegando ao redor do que o que está chegando, com a gente se concentra da política. O que você acha que é um problema? Sim, você está falando. Olá, Ismael. Oi, Salme, é um bom. Eu não sei se que eu não sei. Eu não sei se que o que é que você não tem. Você não tem que ter uma resposta de um trabalho para a gente. Você não tem que ter uma resposta de informação. Você não tem que ter uma resposta. Você não tem que ter uma resposta. Você não tem que ter uma resposta. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.